E agora há pouco teve um tiroteio entre a polícia militar, atenção e um criminoso em Catoledo Rocha. Atenção minha gente, olha atenção, atenção, João Alencar nesse momento trazendo informação, informação que não para. Direto de Catoledo Rocha, João Alencar, 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 João Alencar. Comissão Mouca Duarte. A sua TV Arapuã, manhã desta sexta-feira um confronto aqui no município de Catoledo Rocha, envolvendo aí polícia e um elemento bastante conhecido e perigoso aqui na região. Estou com o Capitão Tavares. Capitão, conta os detalhes desse confronto que ocorreu. O que é que esse rapaz que foi morto nesse confronto, quais são as participações dele aí que atribui aqui na região? A gente tem informações que ele é autor de homicídios aqui na região, vários homicídios. Inclusive existem vários inquéritos abertos, né, investigando isso. Foi expedido um mandado de prisão desse elemento. O grupo do IGTE, aqui da Polícia Civil de Catoledo Rocha, fez contato com a nossa guardação da Força Tática e pediu apoio pra gente fazer essa intervenção no local onde a gente poderia encontrar esse elemento. Nesse local, quando a gente tentou fazer a abordagem dele, ele vinha transitando numa moto. Quando a gente tentou fazer a abordagem dele, ele já saltou da moto, sacou de um revólver e atirou contra a guardação. Como é o nome desse 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 dessa pessoa? Ela é conhecida, ele é conhecida aqui como Mateus da Vazia. A região teve, né, desde o passado, serviços de pistoleiros aqui na região e suspeita que ele tenha participação em vários homicídios. Está sendo investigado aqui pela Polícia Civil e aí a participação da gente foi nessa tentativa de prisão, mas houve um confronto, ele não se entregou, houve um confronto, foi socorrido até o hospital regional e não resistiu aos ferimentos. E aí E aí E aí E aí E aí